Música Ai que pesado isso, nossa, isso é muito grande, ai, ufa Quem é que tá aí? Oi mamãe, sou eu Olivia filha, o que é isso? Você tá escondida atrás Ai mamãe, isso aqui é um kit escolar, pega aqui pra mim o link, tá muito pesado Ai não dá aqui filha Nossa filha, que coisa enorme que você trouxe É que eu saí com a minha amiga, mãe, você lembra que eu tava na casa dela e a gente foi no shopping? Então eu vi esse kit escolar muito lindo e eu comprei pra mim Então você gastou sua mesada comprando um kit pra escola Na verdade é um kit pra hora do lanche e vem várias coisinhas legais, tem até coisinhas que eu queria Ah, então tá bom filha Amiguinhos, vocês também gastam a mesada de vocês comprando coisas que vocês querem? Vocês só compram doce, não pode comer muito doce, hein, porque faz mal pros dentes, dá um monte de bichinhos Isso mesmo filha, pode comer de vez em quando, não pode comer muito e o que tem que fazer depois que come doce? Tem que escovar os dentes, escovar muito bem pra tirar todo o açúcar e assim não dar carne Isso mesmo filha, e aí, mostra pra mamãe o kit que você comprou? Ai, pega ali mamãe, por favor Ai, deixa eu pegar aqui Olha só amiguinhos, que kit lindo, é um kit my life, muito fofo e vem várias coisas pro lanchinho mesmo Filha, você viu que vem um celular? Vi mamãe, e tem uma capinha de sorvete, eu achei ele muito lindo É sorvete ou é cupcake filha? Ai, agora eu não sei, parece cupcake, tem hora que parece sorvete, eu não sei E vem óculos, é uma bolsinha né? Essa bolsinha é uma lancheira, muito fofa Poxa, muito legal filha, e foi caro isso? Não, não foi caro não mamãe, foi bem baratinho Ai, que bom Então, você pode abrir pra mostrar pros amiguinhos? Eu também quero ver em detalhes, eu só vi na embalagem e quero ver se cabe tudo na bolsinha Tá bom, vamos abrir então Tá, antes de abrir deixa eu mostrar aqui pros amiguinhos Amiguinhos, esse aqui como eu falei é um kit my life, é um kit de almoço É um kit de, pra hora do almoço E vem várias coisinhas, olha só que lindo Tem uma necessairezinha aqui que pode ser usada como lancheira Na verdade, acho que é uma lancheirinha né? Tá dizendo que vem 12 peças, então vamos conferir depois Olha aqui que bonitinha, as bonequinhas comendo lanchinho na mesinha Muito fofo né? Eu vou abrir aqui a embalagem e já mostro tudo pra vocês Vou começar mostrando a lancheira Olha só que lancheirinha mais linda Ela tem esse arco-íris aqui, tem raio, tem estrelinha, tem frutinhas É muito lindinha, tem essa alça cor de rosa Olha só, ela é cheia de paetês, olha como brilha Vamos abrir aqui pra gente ver Olha só, ela é bem espaçosa dentro, bem acabadinha, muito bonitinha Uma graça né? Veio também uma garrafinha de suco de melancia Olha só que delícia, é um suco bem fresquinho da fruta Nenhum sanduíche, que eu acho que é um sanduíche de beterraba Olha só que delícia Tem um creminho de beterraba, porque o creme é roxinho né? Muito gostoso, com pão de forma Pode ser também um alface roxo né? Não sei Veio também uma caixinha de leite Já vem até um canudinho aqui, ó, pra poder beber Olha só que legal Só botar o canudinho na boca da boneca Olha que delícia Hummm Uma maçã bem vermelhinha É muito importante comer frutas Faz muito bem pra saúde Olha essa, tá com cara de estar deliciosa Cookies Vieram três cookies com gotas de chocolate Quem é que gosta de cookies? Eu amo, ainda mais quando tá fresquinho, bem torradinho, aquele crocante Ai que delícia Tem também baby carrots, que são aquelas mini cenourinhas É muito bom comer cenourinha assim, crua na salada Que ela faz muito bem pras vistas Veio um guardanapo Pra limpar as mãozinhas, limpar a boca Olha só que bonitinho Branco com rosa Um telefone celular Ainda bem que nesses kits sempre vem um telefone celular Porque aqui em casa é tanta criança E se comprar celular pra todo mundo é complicado, né? Então quando vem assim eu acho muito legal E veio também uma capinha Eu só não gostei que a capinha, essa parte da frente aqui Que é um sorvetinho ou um cupcake, eu não sei É adesivo Aí já tá descolando, ó Vamos ter que dar uma reforçada aqui depois Pra esse adesivo não soltar Mas é bem bonitinho É só encaixar o telefone aqui, ó Vamos encaixar ele aqui dentro Olha lá Com a capinha de sorvete Que lindo Muito fofinho, né? E veio também um óculos Geralmente esses óculos que vem nesses kits Não cabem nas Baby Alives Nem nas menores Tipo a Laurinha, Felipinho Nem na Olivia Porque elas tem a cabeça maior E ele não tem essa abertura toda Tá vendo como ele é pequenininho? Então não dá abertura Às vezes cabe na Julie Na Julie que é pequenininha Na Elisa e na Luisa também Eu acho que nessas deve dar Porque ele é bem pequenininho Então olha Vem um óculos também Agora como a Olivia disse Que queria ver se cabia tudo Dentro dessa lancheirinha Vamos colocar tudo aqui Pra ver se cabe realmente Vou começar colocando A garrafinha de suco Que aí ela já dá uma estruturada Aqui na bolsa, ó Fica em pézinho Vou colocar o sanduíche Aqui vou colocar a caixinha de leite Não é suco, é leite Os biscoitinhos Vamos colocar aqui em cima A maçãzinha Aqui a cenoura O telefone vem aqui em cima de tudo O telefone fica dentro da lancheira, gente Mas tá bom, né? Vamos colocar aqui por enquanto Ah, deixa eu colocar aqui O guardanapo E o óculos Vem aqui assim Olha, coube tudo E ainda dá espaço Pra botar mais lanchinho Caso ela queira Bom dia que ela estiver com muita fome Ainda dá pra colocar mais lanche E olha só que linda A lancheirinha Bem fofinha Adorei esse modelo De lancheirinha Então Olivia, como você viu Coube tudinho aí dentro dessa lancheira É, eu vi mamãe E vi que sobrou até espaço Como você disse O dia que eu estiver com mais fome Ou tiver mais aulas durante o dia Eu posso levar mais lanches ainda Isso mesmo, filha Cabe bastante coisa aí dentro Eu gostei muito do kit que você comprou, filha Parabéns pela escolha Obrigada, mamãe E vocês, amiguinhos O que vocês gostam de levar de lancheira pra escola? Vocês gostam de levar coisas saudáveis Ou gostam de levar doces? Não pode comer muito doce Como eu falei no início do vídeo, hein? Senão você pode ficar com cálhos E não se esqueçam de escovar os dentes Se você gostou desse vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos E acompanha a gente lá no Instagram A mamãe criou esse Instagram Pra vocês poderem comentar em todas as nossas postagens Porque aqui no Youtube não dá mais pra comentar Então vai lá e comenta O que você achou desse kit que eu comprei? Você gostou? Eu amei! Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau!